Perguntar por mim, desde que vivi para te amar Antes de ti só resisti, cansado e sem nada para ver Meu bem, há umas minhas preces, canso que regressas, que me voltes a querer E eu sei que não se ama sozinho, talvez de vergonha possas voltar a aprender E eu sei que não se ama sozinho, talvez de vergonha possas voltar a aprender Obrigado